Falta de tempo, uma das principais travas aí que impedem a galera em começar um trabalho paralelo com o que faz hoje, começar na internet, tocando um projeto digital. E se você não conseguir multiplicar o seu tempo ou liberar espaço na sua agenda, vai ser muito difícil. Então por isso que nesse vídeo aqui eu quero te trazer uma estratégia que pode te dar. Eu já vim falando bastante sobre formas de você multiplicar o seu tempo, mas eu acho que essa, ela não só para um projeto em paralelo que você possa tocar, mas para a sua vida, tem um benefício tão grande, que é a priorização radical. O que isso quer dizer? A palavra prioridade, ela vem de prior, do latim primeiro. E durante séculos, ela só existiu no celular, prioridade. Até 1400 mais ou menos. Foi depois de 1400 que a galera, foi no século XX, na verdade, que a galera começou a usar prioridade no plural, prioridade. E aí você ouve pelo outro lado, as minhas prioridades são, as prioridades do trimestre são, as prioridades, tudo no plural. E aí quando tudo é prioridade, nada é prioridade. E esse é o grande problema. Porque quando você abraça muita coisa ao mesmo tempo na sua vida, você não consegue ter foco e se dedicar àquilo que mais importa, aquilo que é o mais importante. E é esse o meu convite para você nesse momento, de você começar a ter uma atitude de priorização muito forte para você falar não para tudo aquilo que não vai contribuir ou gerar valor para o próximo século que você quer construir. Para tudo aquilo que não esteja relacionado a facilitar, a promover, a estimular, a te ajudar a criar esse novo projeto, você vai aprender a falar não com amor, de boas. Não é só falar não, filha da puta, fala daqui. Não, você vai entender como em cada situação você vai falar o não. Porque muitos pedidos, muitas agendas alheias, hoje você fala sim o tempo todo. Por exemplo, você não acorda, uma das primeiras coisas que você faz já é mexer no celular, ver o WhatsApp, ver o seu e-mail, ver as redes sociais. O que isso tudo é? São pedidos e são agendas de outras pessoas, diferente da sua. Ver um e-mail te pedindo algo é para ele, não é para você. Um WhatsApp do seu chefe falando a coisa é para ele, não é para você. Não é para a empresa, não é para você. E assim por diante. Então você precisa começar a se priorizar, antes de tudo. E você precisa começar a contar em evidência e total prioridade aquilo que vai te ajudar mais com o seu projeto. Ah, agora eu entendi. E essa análise tem que ser feita em diversas áreas da sua vida. Porque talvez hoje você passe muito tempo gastando esse bem mais valioso espaço de todos com atividades que não fazem mais sentido para você. Então às vezes a gente precisa de momentos de relaxamento e procrastinação para se desintoxicar do trabalho e tal, mas que na verdade isso daí só está, não está resolvendo nada. Ficar jogando joguinho, ficar rolando o feed do WhatsApp, o feed do Instagram sem nenhuma intenção. Isso tudo muitas vezes rouba duas horas do seu dia, três horas. Tem uma pesquisa que mostra que muitos brasileiros passam até cinco horas jogando jogo. A gente está conectado. O Globo.com falou que a gente, na essa última pesquisa, os brasileiros ficam conectados às nove horas e quatorze minutos por dia. Você não acha que tem alguma margem aí dentro desse tempo todo para você desredicar o seu projeto? Você não acha que deixando de fazer algumas coisas que não são essenciais, que não são prioritárias na sua vida, você não vai conseguir aí sim liberar tempo na sua vida para focar no que importa? E você não precisa de muito tempo para avançar, você... Uma hora por dia, duas horas por dia, ou fim de semana, ou feriado, poucas horas por semana já são mais do que o suficiente para você dar movimento e avançar com o seu projeto. Então, você na verdade só vai redirecionar a sua atenção e a sua energia que estavam alocadas em tarefas, talvez fúteis, para você tocar o seu projeto, vai te dar liberdade, vai te dar felicidade, vai te dar mais tempo para você reinvestir naquilo que importa, que é passar com a sua família, que é viajar, que é viver mais descalço, de maneira mais simples, mais intencional. Então, pensa nisso, porque além dessa breve estratégia que eu te sugeri aqui, da radical priorização, existem diversas outras. E eu revelo tudo isso num aulão, gratuito, tá? A gente vai passar uma hora e meia, a gente revelando três segredos para você começar na internet e conquistar o seu novo salário em paralelo com o que você faz hoje, sem ter que sair brincando tudo de um dia para o outro, sem ter que arriscar nada. Então, se você quiser saber como, clica aí nesse botão e entra nessa aula, que ela está animal. Sim, moço! Sim, moço! Sim! Obrigado.